E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil E um abração também para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos, ok? A galera viu aí que num vídeo passado, a gente tinha ido lá na rua e tal, e acabei fazendo parceria com uma loja aqui em Francisco Sá Que é a RV Sportwear, né? Abração aí para o meu amigo aí o Renato Ela acabou me dando em três camisas lá na loja dele Uma é essa que eu estou vestindo, a outra está guardada e a outra está aqui dentro, né? Essa camisa, como eu ganhei três, né? E uma aqui dentro Essa camisa eu vou dar para uma pessoa e gostaria de saber se vocês vão conseguir adivinhar quem é essa pessoa que eu vou estar dando esta camisa, ok? Ganhei três e uma eu vou estar doando, beleza? Então, vou lá na casa dessa pessoa agora e já comenta aqui embaixo quem você acha que vai ganhar essa camisa, beleza? É uma pessoa que participa de vez em quando aqui no canal Bora Brasil E eu sei que essa pessoa vai gostar bastante desse presente, beleza? Forte abraço a todos vocês e outra, esse presente, essa camisa aqui, ela vai ser representada não só por mim E sim também por todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil E também aí a galera lá da RV Sportwear, ok? Então, bora lá? E eu acabei de ligar para ele, né? Perguntei se eu estava em casa para não perder viagem Aí eu perguntei, você está de boa? Ele falou assim, estou de boa Aí eu falei assim, você está fazendo o que aí? Estou trabalhando Estou trabalhando lá de frente à casa dele Agora eu achar aqui onde que é, né? Que eu vim aqui só uma vez só Na casa dele Agora estou meio perdido aqui para baixo Vamos ver se eu acho E aí os meninos Bora Brasil Bora Brasil, como está? Já é mais? E aí, como é que você está? Tudo bem? E aí, na paz? E aí, você está toda arrumadinha, toda engomadinha? Você está filmando o que aí? E aí, tudo já é? Essa aqui trabalhou comigo lá na Rio Rancho Ela não lembra de ir não? É isso Pois é galera, o rapazinho é esse aqui, ó É o baiano, hoje está todo engomadinho, todo arrumadinho Tudo assim, tchan? Mas você está já trabalhando, não é que sujou muito não? É pouca coisa Deixa eu ver a mão Olha a mão como é que está, só você fez o que? Um patamar ali? Só um patamarzinho, um passeiozinho com o vizinho ali É aquela moça lá mesmo, lá trabalhou comigo Olha na Rio Rancho Trabalhou lá Trabalhou, tem bastante tempo Tô na liga Pois é galera, sobre o negócio lá da loja, né? O rapazinho é esse aqui Baiano, olha só Eu ganhei três camisas ali na RV Sportwear E uma dessas três camisas é sua Deus abençoe Amém Espero que você goste Veste aí ali pra ver se serve Se não servir, é só falar que a gente vai lá trocar Só vou lavar a mãozinha pra não Pode ficar à vontade Baiano, não para não, gente Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha direto E hoje E hoje o sol tá quente, não tá quente, né? Tá aqui o sol, tipo assim, fresco Esfriou um pouquinho Esfriou um pouco mesmo com o sol, ainda tá Daquele jeito Show de bola Cadê a bike? Ué, a bike sumiu daqui Oh, menin E aí, Baiano, gostou? Beleza Agora, agora Deve ver aí se ficou apertada Se ficou frouxa Tá pra mim, tá ótimo Ficou bom? Uma vez eu desabessou a vocês E tudo de bom Valeu, brigadão mesmo Tamo junto Tamo junto e misturado Galera, como vocês viram mesmo Naquela outra filmagem que a gente fez Não tinha cama aqui, não Não tá arrumando essa cama, pai? Essa cama era da casa de minha mãe Minha sobrinha quebrou O meu filho dela lá E aí minha mãe mandou jogar fora Eu falei, não mãe, pera aí Que eu tô lá dormindo no chão Eu dou um jeito nela E aí eu preguei de um lado Eu preguei do outro Eu tô aí arrumadinha pra poder dormir Você pregou ela? É, eu já preguei de um lado Eu preguei do outro Fiz uma arrumaçãozinha Do cunho aí que eu sei E tá aí pra dormir Ah, você é uma camona de casal Top Essa cama bem arrumada Vendo de loja Ela é punida, não? Os meninos quebrou ela pulando em cima Os meninos quebrou ela pulando em cima? Pulando em cima Boa demais Mas o bom é que agora é que esse negócio ficar dormindo no chão não tá com nada, não? Não, não Pô, se você tá doido, não sei se você pode... Você pode... Eu perdi a minha vontade Pode pular Pode pular Pode pular Vem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Alô, Vaila Alô, querido Amém